O patamar que foi definido e que será cobrado na bandeira vermelha a cada 100 kWh nesse mês de fevereiro vai custar R$ 3,00 de acordo com o anel. Dois motivos explicam a redução no valor da bandeira tarifária, sistema utilizado desde 2015 devido a baixa geração de energia por usinas elétricas. Foram dois motivos principais que impactaram na redução do valor de bandeiras tarifárias. O primeiro deles são as novas usinas que entraram em operação. Então a gente conseguiu cerca de 6.200 MW a mais entrando em produção agora. E o segundo motivo foi a mudança que a gente teve com relação aos níveis dos reservatórios do sul e sudeste. Então esses níveis foram elevados e com isso térmicas com elevado custo de geração foram desligadas. E aí o impacto é esse, o resultado final é a redução do custo do valor com bandeiras. O consumidor deve notar uma redução de 3% no valor da tarifa. É importante ressaltar que o nosso cliente só vai sentir isso de acordo com a sua data de leitura. Esse impacto vai sendo percebido mais para o final do mês de fevereiro e início de março e totalmente integralizado nas faturas da competência máxima. Apesar da redução, a Eletrobras alerta aos consumidores que o fato da bandeira continuar vermelha indica que a energia encontra-se com alto custo de geração. E por isso devem ser mantidos o combate ao desperdício. Mesmo tendo reduzido o valor das bandeiras, é muito importante que o nosso cliente continue economizando com o consumo consciente e evitando os desperdícios.